E vamos aí para a primeira pergunta, que é da Ruth Marsola. Oi, Carol. Passando pelo YouTube, encontrei você e amei seus vídeos. Agora estou maratonando eles. Gente, eu amo quando vocês falam que estão maratonando. Vou colocar até o nome do quadro aqui. Sugere aqui para mim. Carol Flix. E voltando à pergunta... E aí, me arrisquei de fazer uma pergunta. Meu quarto tem armários embutidos no verniz avermelhado. E piso também. É o soalho no tom avermelhado. E como meu marido não quer trocar porque acha lindo, que cor de cabeceira e mesinha de cabeceira eu poderia colocar? Beijo. Então vamos lá, Ruth. Para quem principalmente tem esses móveis com a madeira super avermelhada e ela é bem escura, ela é muito comum, essas madeiras, porque entraram numa moda muito forte há alguns anos atrás. E muita gente tem, né? Ou acabou herdando de alguém. E são móveis muito bonitos, mas por serem muito escuros, eles deixam o ambiente muito escuro também. E o que a gente pode fazer é clarear com outras coisas. Então paredes claras, colocar um tapete claro, uma roupa de cama clara e deixar tudo mais clarinho realmente para esses móveis e esse piso mais avermelhado não escurecer tanto o ambiente. Eu trouxe duas imagens de referência para te mostrar mais ou menos um exemplo. Aqui é um armarinho básico só para vocês verem. E tem uma poltrona e um tapete mais claro. Tá vendo? A poltrona é bem tranquila, bem clean ali, sem muitos detalhes, o que deixa o ambiente mais leve. E nessa segunda imagem aqui, eles trazem um quarto bem grande com um piso bem escuro e eles trabalham todos os móveis numa cor mais clara. Então uma mesinha de cabeceira mais clara, a cabeceira realmente mais clara, as poltronas. Eles estão trabalhando com a madeira escura, mas estão clareando com outras coisas o ambiente. Então eu indico você colocar uma cabeceira. Se você gosta de estofado, uma cabeceira no off-white, que fica legal, que ele não é um branco, não vai ficar tão chamativo ali. E pode trabalhar essa paleta de cores no restante das coisas também.